E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo, nesse vídeo aqui pessoal, tamo aqui ó, na beira do corre, hoje aqui tá eu, o Dinaí também, tá indo procurar já caçar um ponto lá pra ele, tá caçando um ponto lá já pra ele pescar, e aí a gente vai começar a pescar nesse local aqui ó, que é onde eu pesquei aí um vídeo, um dos vídeos anteriores aí ó, peguei uma piabanha, é, peguei aí um, no caso bem aqui eu peguei um fidalgo né, um mandubé, aí então, é isso aí. Hoje tô aqui com um bonézão aqui ó, que um inscrito aí, um seguidor nosso aí ó, mandou pra mim, seu Milton, muito obrigado seu Milton, gostei demais aí do boné, ele mandou esse boné aqui, mandou um DVD também, é, com as músicas dele, é, gostei demais da conta, vou deixar aqui no final desse vídeo a foto lá do DVD também, foi muito bacana mesmo. Então, hoje eu tô aqui com um bonézão aqui do senhor, vamos ver se ele vai dar sorte aí na pescaria hein, então é isso aí, bora começar a pescar, bora, bora. Olha aí pessoal, eu já coloquei uma piabazinha aqui de isca, dá o primeiro arremesso aqui, e aí ó, sunta só a cantiga aí dos passarinhos. Tem uns passarinhos que cantam feio demais também, é, esse é o curiosinho ó, tá aqui e canta por ali, isso aí, bora começar. Ó, 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 ó! e aí e para fora menina olha só pessoal a ver que a primeira rapaz só joguei a bicha já começou a beliscar lá ó primeira piabanhazinha ainda pescaria isso aí bora ver se a gente pega mais que essa aqui ainda tá pouco se quer é pequena para todo mundo com o meu frito ó como é que tá beliscando aí pessoal a beliscada é mais fraca e aí e aí e aí e aí e aí e aí rapaz seu milto o boné deu sorte mesmo mas só outra e rapidão as duas ó o rapaz tirar essa aqui duas óbvias pega mais tá bom demais da conta o cara menina fica quietinho aí o álbum e aí e aí jogar por ali e e aí e aí como é que tu passou vamos para o cima desse pau aí e 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 já fizeram com medo nem é isso duas piabanhas mas foi duas piabanhas pequenas e esse esse seu milton tem esse que me mandou esse boné ele vive me atentando falando que eu sou o maior pescador de piabinha aqui do Pará aí de tanto ele falar que eu sou o maior pescador de piabinha daquele mandou o boné para mim eu achei que o boné ia dar sorte eu ia pegar um brutão aí tô pegando só as piabanhas piabinha bem pequena aí seu milton tanto se eu falar que só pego piabinha usei o boné agora peguei duas aí pessoal agora eu tô indo aqui um pouco mais para cima aqui no colo para ver se eu acho algum outro ponto aqui para me jogar eu tô aqui com filha com as duas piabanhas vizinho é isso aí mas a gente acha outro local aqui vai sair outro peixe bom de naí ele desceu corvo um pouco como vocês viram ele tava já lá do outro lado do corpo aí ele desceu um pouco para ver se ele acha alguma coisa lá para baixo enquanto isso subir um pouco e agora vou jogar aqui que é bem bonito vamos ver se vai dar alguma coisa e aí e aí e aí e aí oi moça lá acredito que é um surubim não meu Deus do céu foi para galha aí vem para cá olha é um surubim e aí e aí e aí a raca cabe que bicho acelera e cá menino e cá menino caraca pessoal isso só pegou e fugiu e foi correu tu é do e aí e aí vem cá menino vem cá menino vem cá menino caraca e a diferença de tamanho dele papear banho tu é doido pessoal rapaz do céu é que mas fazia tempo que eu não pegava um bicho desse só tu é doido ah moleque rapaz agora o frito não mas o cozido tá garantido viu porque esse bichinho aqui cozido ave maria é bom demais da conta rapaz tomara que o de naí tenha pegado alguma coisa para lá também agora esse bicho aqui é bom demais você pega ele ave maria e aí que ele chega já bocanha e carrega tu é doido olha aí pessoal que top tu é doido top demais da conta ó muito show mesmo ah moleque a pescaria aqui já valeu a pena demais da conta pessoal tu é doido que pontinho bom rapaz já peguei ele mais ainda as piabanha olha aí já deu um enfieira chique demais da conta é isso aí ainda tá bem cedo não tem nenhuma hora que a gente tá aqui na beira do corgo aqui bora continuar pescando esse ponto aqui tava bem parado cheguei aqui joguei não tava nem beliscando mas o surubinho é danado ele não belisca não o jeito que ele veio só catou e saiu correndo com a isca na boca top demais da conta a isca de piaba é muito boa mas aí não é piaba fresca essa piaba que eu peguei se eu não me engano no final de semana passada foi retrasado aí não deu para mim pescar eu deixei ela guardado no freezer agora ela descongelou aí ela fica muito mole aí qualquer beliscado os peixes fica fácil de arrancar por isso até que eu coloco ela assim envergada do jeito do anzal fica mais difícil um pouco para tirar é isso aí bora continuar já deu uns peixes bons com as isquinhas então não pode reclamar delas de jeito nenhum vou jogar lá e ver se acha mais aí pessoal o trem aqui parou de beliscar tive que pegar uma outra enfieira aqui ó porque agora tem um peixe de respeito na minha enfieira é isso aí bora caçar outro canto agora para pescar descer um pouco mais para ali ali parece ser um local bem bom ali na frente vamos testar lá uuuh é bom demais moço é diva e venda galera pra cá ai pegou algum Eita lasqueira, parece que o dia ainda deu sorte não, pessoal Olha Rapaz, parece que é grande, né Não matou, tá beliscando, tá puxando não Ela tá querendo puxar Vai, bichinha, puxa, vai Puxa Eita Ah, o trem tá afogado, é uma piranha Passa por cima desse pedaço de pau aí Olha pra uma piranha Eu achando que era piabanha Olha aí, Adan Nada nada, pessoal Rapaz Tem base Piranha Piranha preta, branca Mas peça calma, tá desanimado demais Ei, eu vou Eu vou pegar essa piranha aqui Aí eu vou tirar ela do anzol Coloco no teu jogo lá dentro E o filme tu puxando ela E tu disse que foi tu que pegou Pra tu não ficar triste Isso aí, pessoal Mais um peixinho aí Mais outra pra enfieira Eu acho que tu faz macumba quando não vem pra achar Olha o fogo Que macumba É porque tu não deixou Tu não deixou o anzol dentro da água, hein, Felipe Tu não deixou o anzol dentro da água Como é que tá aí pegado Aí pessoal, saímos lá daquele local lá Agora a gente vai fazer um teste jogando aqui, ó Pelo menos é bem bonito Só que é muito limpo também Geralmente os peixes não gostam muito desses locais mais limpos, né Mas vamos ver o que vai sair aí Aí ele falou que vai pescar agora com a minha vara pra ver se ele dá sorte Cadê o carretel? Me dá o carretel, então Não vou passar esse aqui não, né Hum? Não vou passar esse aqui não Já tem enganchou Enganchou Aposto que tu tá com a sorte danada, hein, bicho Não vai, não vai me... Eu não disse que tinha enganchado aí Que simpatia, doido Bora pescar lá, pega E aí, Dino aí Tu quer ver a Amanda Aqui igual eu que eu já peguei quatro Se fosse ela que ela já tinha pegado seis Hum, moça, ali tem sorte Pessoal, olha aí que top Olha a cor dessa água aqui, rapaz Cristalina que somos Ah, a mina é lá pra cima pra colar, olha onde a água vem de lá pra cá, olha lá que é a mina Nossa, não tem ouro ainda É capaz de ter É bonito demais, ó pessoal Chique, chique mesmo Espiabinha pular Olha se eu consigo mostrar as piabinhas pra falar As piabinhas lá na frente, ó Bem limpinha, após a água E a mina fica acolá Aquela parte acolá Muito top mesmo Pessoal de Nair Um traíla, umzão, um piabão, um surubim, sei lá Não limpinho aqui, nadando aqui, hein Nossa, tá arrebendo, hein Vai ser chique demais Vai ser chique, essa é só não Olha o Dina aí lavando o barraculado pra ver se ele acha ouro Rapaz, e é chique, ó Aí daqui pra ali, ó A água já começa a ficar um pouco mais suja Que aí é onde vem a água do corguinho, do garapé branco Só vem e faz um encontro aí com a água da mina E vem aqui, ó Tipo a boca aqui do corvo Nesse lugar aqui Nessa parte da frente aqui, ó Como vocês viram, é muito bonito Bem limpão, tal O bebedouro aí do gado Só que peixe não gosta, né De local limpo assim, né Ainda mais peixe de corvo ele gosta é do Local mais sujo, né Mais escurinho, tá Embaixo de umas galhadas, essas coisas assim Ainda mais trairão Mas Local aqui é chique demais da conta Ainda não tinha vindo aqui A pé não Já tinha vindo bastante já no bebedouro ali Mas nunca cheguei a descer pra Do cavalo, por exemplo Pra vir pra cá, pra esse local Que é onde o Dina aí tava procurando ouro Rapaz, olha a potência daquela mina ali Olha lá Como que o bicho é Forte, rapaz Olha aí, pessoal A pescaria aí, ó Já Vendeu, foi bom Olha só aí Sua um binzinho Duas piabanhas E ainda uma Piranhazinha Top demais da conta Então É isso aí, ó Desse jeito aqui a gente finaliza a pescaria Aí Como eu tava falando O Dina ainda deu uma olhada mais pra baixo ali Só que ele falou que Não Lá não é muito bom pra pescar Mas eu ainda Fiquei meio Sem acreditar, né Porque é meio suspeito ele falar Já que ele não tá pegando nada O homem tá quase depressivo Rapaz, não deu de filmar É isso aí, esse aí foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se gostou já deixa o like aí Não esquece de Passar lá no canal das meninas também E nos nossos Instagram Então, valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Falou E aí Não tem jogando na casa Não tem jogando na casa